A gente tem uma audiência aqui mais nova, né, da nossa geração, que não conhece. Eu queria que você cantasse um pedacinho dela, porque a gente depois vai colocar uma paródia que viralizou depois. Sei. Zoando nosso rival lá de Itaquera, que aquilo é sensacional, mas canta um pouco pra gente aí. Então, ela, quer dizer, já gravei três vezes ela, né, porque o pessoal gosta e a gente faz em vários ritmos. Ela é mais ou menos assim. A pulga e o percevejo fizeram a combinação, fizeram a serenata embaixo do meu colchão. Torce, retorce, procuro, mas não vejo, não sei se era a pulga ou se era o percevejo. Torce, retorce, procuro, mas não vejo, não sei se era a pulga ou se era o percevejo. Por aí. Olha só, hein. Moço, quem sabe faz ao vivo. Olha aí, eu vou colocar a paródia dos amigos do Estádio 97, porque o cara que fez isso foi muito genial. O Seu Bento já veio aqui também. Seu Bento! Aumenta aí, daí, e coloca aí pra gente ouvir que, nossa, isso ficou muito genial. O rapaziada do Estádio 97, a Caixa e o Corinthians fizeram a combinação, montaram um estádio que se chama Itaquerão. A Caixa deu dinheiro, Curica não pagou não, a Caixa agora vai pedir devolução, Caixa, ô Caixa, atende o meu desejo, expulsa o Curica, mete uma ação de despejo. Cara, ficou sensacional isso. Que legal, bicho. Já tinha ouvido já? Já tinha ouvido já. Poxa, o Cabal, eu mandei pra ele, a gente faz um programa, né, no júri lá, e no dia que o São Paulo perdeu, tomou aquele chocolate dos 4x0, aí eu mandei pra ele, olha que me mandaram isso aqui. Quer dizer, o pessoal mandou, aliás, o pessoal da Energia é maravilhosa. Foi através deles que eu fiz aquele jogo lá no Pacaembu, com o Marcos, com o Estevão Soares, pro Hospital do Câncer. Muito legal. Poxa, isso é gratificante, né, bicho? É, olha aí. Vamos cantar no estádio, hein? Fala, porco, curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ative o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, avante, palé, segura os porco. Transcrição e Legendas Pedro Negri